E esse ano de 2024 é ano do exercício da cidadania, pois é ano de eleição, da grande festa da democracia e você fica por dentro também aqui no JAI 23 de todas as informações. Muitas notícias já a partir de agora, tanto para o eleitor quanto para aqueles que são candidatos e vão entrar nessa disputa. Aliás, os cartórios eleitorais também já estão trabalhando. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo recebeu esta semana o último lote das novas urnas eletrônicas modelo 2022 que serão usadas nas eleições desse ano de 2024. O Tribunal Superior Eleitoral enviou uma remessa com 706 novos equipamentos a São Paulo, totalizando 43.296 máquinas do modelo UE 2022 destinadas ao Estado. A entrega das novas máquinas, efetuada pelos Correios, teve início em agosto do ano passado. Segundo o TSE, as novas urnas têm processadores mais potentes, sendo 18 vezes mais rápidas que o modelo 2015, além de um mecanismo de criptografia do tipo E521 ou EDDSA, considerado um dos mais apurados do mundo. A criptografia protege as informações do aparelho de terceiros por meio de algoritmos codificados. Os novos aparelhos foram distribuídos a todas as zonas eleitorais do Estado e substituirão as urnas 2010-2011 que não serão utilizadas nas próximas eleições para prefeitos e vereadores. Com a chegada das novas máquinas, o TRE São Paulo deve contar com um parque de 114.630 equipamentos para o pleito de outubro, somando aí as urnas dos modelos 2013, 2015 e também do ano de 2020. Essas aí são imagens recuperadas, obviamente, para a gente falar sobre esse assunto, porque esse ano a escolha será feita para prefeitos, vereadores. Pode voltar para cá, Vitor Hugo? Será feita a escolha para prefeitos, vice-prefeitos e também vereadores. Você tem que ficar atento. Aliás, tem também o calendário eleitoral que já foi definido. Inclusive, uma campanha tem sido feita para chamar os jovens, aqueles que não têm a obrigatoriedade de votar, para que façam isso de maneira voluntária. São jovens entre 16 e 18 anos. O voto no Brasil é obrigatório a partir dos 18 anos. Jovens que têm 16 anos podem tirar o título caso queiram participar da festa da democracia. E é sempre muito importante esse envolvimento dos jovens também com a política, porque é através da política que se decide tudo aquilo que acontece com a sua vida, com a minha vida, a vida de todos nós. Veja na reportagem. O voto para pessoas menores de 18 anos é facultativo no Brasil, mas a procura pelo título vem crescendo a cada eleição. Nos dois primeiros meses deste ano, mais de 417 mil jovens entre 15 e 17 anos solicitaram a primeira via do título de eleitor. No total, já são mais de 2 milhões de eleitores entre 16 e 17 anos. O Pedro é um deles. Eu já tirei o título de eleitor, né, porque na eleição de 2022 eu acabei votando, eu já tinha a idade, eu achei interessante, achei que é um momento que eu podia manifestar, assim, minha expressão política. A Melina ainda não tirou o título, mas já se organizou para fazer isso o quanto antes. Política faz parte da nossa vida, sempre fez, sempre vai fazer. Não importa a idade, você tem que estar dentro do que está acontecendo no mundo ao seu redor. Mesmo que você não goste, faz parte. Durante a pandemia, muitos jovens aproveitaram o tempo em casa para se envolverem mais na política. Eu tirei na pandemia, e sim, eu já tenho. Eu achei que era importante expressar a minha opinião e as minhas ideias através da votação. Esses jovens de 15, 16, 17 anos passaram por uma pandemia recentemente. Então, acho que eles tiveram mais acesso a como funciona o processo de formulação de políticas públicas e acesso também no sentido de entender o quão importantes são essas políticas públicas. Esta semana, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma campanha no Instagram e no TikTok para falar diretamente com os jovens sobre a importância de ser um eleitor. A ideia é que, ao final, todos solicitem a primeira via do título, que pode ser feita presencialmente nos cartórios e postos eleitorais, ou pelo site do TSE, na aba Serviços Eleitorais, depois Autoatendimento Eleitoral e, por fim, Título Eleitoral. Essas campanhas têm para o objetivo sensibilizar o jovem da importância do voto e da importância de se cadastrar perante o TSE para exercer esse direito, que é uma faculdade, não é obrigatório, mas que a gente acredita que a participação dos jovens nos pleitos eleitorais fortalece a democracia e prepara uma nova geração para a cidadania. É sempre muito importante você não abrir a mão do seu direito de escolher. Você tem a sua opinião, o seu direito de escolha. Lembrando que não só os jovens, mas também o alistamento eleitoral tem um prazo. Mas a gente continua falando sobre os jovens, daqui a pouquinho eu complemento a informação, com relação ao crescimento de jovens envolvidos no processo da democracia. Quando mais cedo as pessoas forem às urnas, mais rápido elas vão poder desenvolver consciência política para ajudar a decidir o futuro do país. Então, por isso, até sexta-feira o TSE está fazendo esse apelo nas redes sociais para que os jovens que não são obrigados a votar tirem o título e exerçam esse direito. A gente sabe que o voto é facultativo a partir dos 16, para quem tem menos de 18 e obrigatório também para quem tem a partir de 18 anos. Então, essa campanha é para esse público. A data de referência é o dia das eleições, então não importa a idade que o jovem tenha hoje. Se no dia 6 de outubro, que é quando será realizado o primeiro turno, ele tiver 16 anos completos, vai poder votar normalmente, desde que tire o título de agora até o dia 8 de abril, que é quando termina esse prazo. Os interessados podem começar esse processo direto no site do TSE, mas em algum momento vão ter que comparecer ao cartório eleitoral para registrar a biometria e a assinatura digital. E o legal dessa história é que os próprios adolescentes, jovens, vão poder participar dessa campanha, seja compartilhando os conteúdos produzidos pelo TSE ou produzindo seus próprios conteúdos para levar mais gente para as urnas eletrônicas. Então, no dia 8, no dia 6 de outubro, na verdade, quando vai ser realizado o primeiro turno das eleições municipais. É isso aí. E agora já há muitas informações com relação às eleições, já que isso mexe diretamente. É uma eleição diferente, porque são eleições municipais para escolha de prefeito, vice-prefeitos e vereadores. Então, há aí a tendência de uma participação maior da população em termos do processo democrático. E também nós temos o calendário que foi definido. Então, o alistamento eleitoral, ele vai até o dia 8 de maio. Então, para fazer a emissão do título, para você regularizar a situação, para fazer o exercício do voto, até o dia 8 de maio. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive também trazendo aqui os representantes dos cartórios aqui da cidade, cartório do centro, cartório da estação. Nós vamos também, através do JR23, estar aí divulgando essas informações com o intuito de orientar em relação aos prazos. E tem prazos não só para o eleitor, para o cidadão comum, mas também para aqueles que estão se candidatando, buscando aí uma vaga no cargo, seja para prefeito, para vereador ou para vice-prefeito. Inclusive, aqueles que pretendem se candidatar, por exemplo, têm que escolher, definir as suas siglas partidárias até o dia 6 de abril. Então, tem toda uma questão que a gente vai estar pontuando, não dá para falar tudo num dia só. Então, hoje nós focamos aí sobre a chegada das urnas, sobre a questão dos jovens e a campanha de incentivo, para que os jovens participem. E a gente vai distribuindo as informações, porque isso é muito importante, a participação de todos nessa festa da democracia.